Olá, meus genéticos! O vídeo de hoje é um vídeo de resposta, tá? Porque eu fiz umas perguntinhas lá no meu Instagram, tá? Que é este aqui que está aparecendo, arroba lili.bonita, tá certo? E eu vou ter no meu story lá, me perguntem qualquer coisa que eu vou responder no vídeo, tá? Então, como eu gravo com o celular, não vou estar aqui com o celular na mão mostrando, olhando as perguntas, tá? Eu tenho a minha colinha de todas as perguntas, certo? Que as meninas me fizeram. Então, vamos lá começar logo com esse vídeo, pra não ficar muito grande, tá? Bom, o Milo Magno, o Milo Magno, arroba. Um beijo, Milo, pra vocês, tá? E o Milo pergunta, como está sendo essa nova fase de futura vovó? Estão ansiosa? Manda beijo. Então, um beijo, meu lindo, pra você, tá? E pra todos os meninos também que me assistem, um beijo enorme. Bom, Milo, como está sendo essa nova fase de futura vovó? Está sendo bem, tá? Junto com a pergunta do Milo, eu vou responder também a pergunta, tá? Diane Marta Leris. Como estão os preparativos para a chegada da netinha? Você já se acostumou com a ideia? Então, um beijo aí pra você também, Diane, tá? E respondendo a pergunta aqui logo dos dois, né? Já me conformei, sim, com a chegada da netinha. A gente não tem como correr, né? Tem que aceitar. Criança sempre vai ser uma bênção, dependendo de quantos anos tem a mãe. Mas criança sempre vai ser uma bênção, tá? A gente puxa a orelha, reclama, mas tem que aceitar, né? Fazer o quê? E os preparativos estão indo. Doida pra dar um grau desse quarto aqui, porque eu não tô gostando muito desse visual, certo? Arrumar as coisas direitinho. Criança já ganhou o berço, já temos o guarda-roupa, então a demora aqui mesmo só é essa obra do meu quarto terminar. Quer dizer, a metade. Eu passar as minhas coisas pra lá, tá? E trazer as coisas dela, ajetar todo o quartinho aí da netinha. Tô ansiosa, sim, pra chegar. Ainda falta ainda dois meses, né? Pra essa neném nascer e aí a gente descobriu que é realmente menina e vai se chamar Alejandra, né? Então, tá tudo bem com o bebê, o bebê tá grande, tá saudável, certo? Eu já mandei ela parar de tá engordando esta criança naquela barriguinha, porque não vai dar certo, né? E agora aí é só esperar junho pra que a Alejandra venha alegrar a nossa família, certo? E pedindo pra essa criança não nascer São João, porque ninguém merece isso, tá? Que essa criança nasça antes do dia 20, porque eu tenho que viajar? Pois é, tá? Quem tá pensando aí que eu vou virar mãe e vó, tá muito enganado, viu? Porque, meu filho, São João e eu viajo, tá? E já sabe qual é o ditado, né? Quem pariu, Matheus? Que balance! É neste nível, tá? Um beijo aí pro Nilo Magno e pra Diane Marta Lérez. O John Nogueira pergunta, a melhor progressiva que você já usou? A melhor progressiva que eu já usei, e eu não trouxe resenha ainda pra vocês, é esta daqui. Vai, deixa eu ver, dá pra ver? Esta daqui, VIP Naturelle, profissional, tá? Ela é vendida com representantes, certo? E esta aqui é a melhor progressiva que eu já usei. Pense em uma progressiva. A Lili é melhor com a Zap? Não se supera muito a Zap. A Zap, pra quem tem o cabelo mais resistente, ela é a melhor, tá? Mas ela é uma das melhores, sim. E eu gostei tanto dela que eu comprei, tá? E esta aqui é a melhor, em breve vai ter resenha dela. Mas eu gosto também muito da Zap. Mas esta daqui é a melhor. Ela lisa bastante o cabelo, muito. E eu consigo ficar seis meses sem me preocupar em retocar a raiz do meu cabelo, tá? Neste nível. Um beijo, John Nogueira. A Simone, que é da Guri Asse Maquia, tá? O canal Asguri Asse Maquia. Um beijo pra você. Qual a máscara que desmaia os fios da sua preferência? Salve, vai. Gente, esse meu liso desmaiado virou a máscara dos meus sonhos, tá? E eu não contente com isso. Já comprei shampoo e condicionador e outra dessa. Essa aqui realmente virou a máscara dos meus sonhos. Já tem resenha pra vocês dela no canal aí. E, gente, pense em um cabelo alinhado que fica com esta máscara. Bastante alinhado, tá? Então, a máscara que desmaia o cabelo que eu mais gosto é esta daqui. De todas que eu já usei, é esta daqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da resenha dela. E vamos lá! A Rita de Cássia. Como ser uma mulher tão empoderada nessa ansiedade de macista? Sino. Eu mesmo, Lilian Reis, tá ótimo, tá? E a gente segue o baile. Não ligando pra esses... Pra esses povos, tá? Você escuta, faz ouvido de mercador. Faz como a gente fazia com mamãe quando era mais adolescente, tá? Mamãe falava, então a gente deixa entrar por aqui, sair por aqui. A gente faz assim e segue linda, morena e plena, tá? E é assim que eu sou e é assim que eu me sinto. Um beijo, minha vaquinha. Rita de Cássia Leal. André Oliveira, 24098. Qual o seu... Qual o seu maior sonho? Você fatura bem com o youtuber? Quem você se esperou pra ser um youtuber? Ou quem te deu um empurrãozinho pra ser um youtuber? Um beijo, André Oliveira. Bom, eu não me inspirei em ninguém pra ser youtuber. Logo pra começar, não me inspirei em ninguém pra ser youtuber. E quem me acompanha desde 2012 sabe que eu entrei nessa onda de youtuber pra sair de uma depressão, né? De um momento que eu tava passando na minha vida que era a guarda do meu filho. Então, isso me causou vários transtornos, principalmente ansiedade, ansiedade compulsiva, compulsiva. Que quanto mais eu ficava ansiosa, mais eu comia e acabava passando mal. Eu tinha que parar no hospital porque eu passava mal direto. Então, depressão. Então, pra eu sair disso tudo, a Aline Momon, um beijo, meu afro. E eu tava no começo já começando a usar a Inê, tá? Então, a Aline Momon deu a ideia de eu começar a gravar vídeo, certo? Pra as meninas verem também como era que tava sendo o processo do meu cabelo com o Inê, né? E também pra eu tirar um pouco o foco do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu acabei pegando o gosto, né? E já estamos aí já há quase sete anos. Já fazei em junho, né? No youtuber. E eu agradeço muito aí o apoio e a ideia aí de Aline. Mas eu não me inspirei em ninguém, tá? E o único empurrãozinho que eu recebi só foi mesmo o incentivo de Aline e de outras colegas minhas, né? Que deram o maior incentivo aí pra eu continuar gravando o vídeo, pra eu gravar e tudo, pra eu não parar. E aqui estou eu. Beijo pras meninas, tá? E qual o meu maior sonho? O meu maior sonho tá sendo eu comprar a minha casinha, tá? Eu tenho a minha casinha de boneca aqui, mas o meu maior sonho tá sendo eu comprar, eu realizar o sonho que é da minha casa. Fazer ela do jeito que eu quero maior, né? E ter a cozinha do jeito que eu quero. Então, o meu maior sonho tá sendo esse e mais ainda poder tá trabalhando mais e mais e mais aqui no youtube pra vocês. Fazer esse papo, realizar aí os sonhos. Os restos aí eu já venho realizando aos poucos, né? Que são as minhas prioridades, as minhas coisinhas, né? Que o povo pode dizer, ah, isso é uma besteira, mas pra mim não é, tá? Quando você batalha pra ter suas coisas ali, né? Aquele sonho que você quer, isso é aquele sonho que você quer, que você trabalha pra ter. Pode ser a besteira que foi, você consegue, você sente realizada, tá? Então, o meu maior sonho tá sendo de eu continuar trabalhando com o youtuber, continuar trabalhando as coisas que eu já faço, certo? Eu poder realizar outros sonhos. E se eu faturo bem com o youtuber, sim. Faturo bem com o youtuber, sim, né? Dá pra eu pagar minhas contas, dá pra eu curtir, dá pra eu viajar, dá pra eu passear, né? Dá pra eu ficar folgada o mês todo sem preocupação nenhuma. Então, agora eu posso dizer a vocês, sim, o youtuber agora já me sustenta, tá? E eu consigo ficar tranquila em casa, sem preocupação de que, ah, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que... Não, o youtuber já me sustenta, graças a Deus, né? Ele já me sustenta, certo? Então, eu consigo ficar tranquila, pagar minhas contas, consigo comprar as coisas que eu quero, consigo comprar isso, comprar aquilo, né? Mas não mudei o meu jeito de ser, não gosto de ostentar. E não é porque que eu tô ganhando bem no youtuber que eu vou começar a ostentar, tá? Isso aí já não é eu. Porque eu vi muitas pessoas dizerem assim, ah, Lili, você já tá ganhando bem, né? Então, já tá na hora já de começar a comprar coisas mais caras pra tá fazendo o vídeo. Não, gente. Essa... Isso não vai mudar no canal e não vai mudar em mim de jeito nenhum, tá? Vou continuar sendo eu mesma, mesmo se Deus abençoar eu ficar rica, vou continuar a mesma coisa. Porque, geralmente, eu não consigo, tá? Eu não consigo. E eu pesquiso muito antes de comprar qualquer coisa. A não ser como não tem jeito mesmo, aí a gente compra. Mas fora isso, amor, se eu achar isso aqui de R$10,00, é R$10,00 que eu vou dar. Pois é, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu consigo faturar muito bem no youtuber e passar tranquilamente o mês sentar com a mão na cabeça pra não perder o juízo, tá? Então, um beijo aí, André Oliveira. Foto queim, mais duas perguntas. Lilian Carla, minha chará, 8827. Lilian nos seus vídeos, te acompanho desde seus 3K. Você está aumentando sua casa pra sua filha ter um canal? Eu acho que foi isso que ela quer dizer. Não, eu não estou aumentando minha casa pra Kailani ter um canal. Eu estou aumentando minha casa porque eu preciso de espaço, tá? Então, até eu poder sair daqui, né? Eu fiz esse quarto porque eu preciso de espaço. Gente, daqui vocês já vê, né? Que eu não tenho espaço. Nunca tive. Então, a ideia de aumentar é fazer outro quarto, porque o outro quarto vai ser barra estúdio, barra home office, barra quarto, tá? Então, vai ser o local que eu vou gravar vídeo, o lugar que eu vou trabalhar e o local que eu vou dormir. Então, vai desafogar mais um pouquinho, certo? Não vou ficar com minhas coisas tudo amutuado dentro de caixa, dentro de... Vai ficar mais organizado. Eu vou ficar com mais espaço, certo? E eu vou poder ficar sossegada porque aí eu me tranco no meu quarto, certo? E consigo trabalhar sossegado. Então, eu tomo então no quarto mais porque eu preciso de espaço e também porque eu tenho um filho, gente, né? Então, eu tenho o Rian que mora no interior e sempre vem pra cá passar as férias comigo e ele precisa também de um local pra dormir, pra ter a privacidade dele. Quando ele vem pra cá, ele dorme comigo. E ainda tem Cailane que resolveu vir morar comigo, né? Mas, barra, fica mais na casa de minha mãe do que aqui. Só vim pra aqui pra dormir. Até Cailane ainda com o bebê, né? Então, a gente precisava realmente de fazer o outro quarto, tá bom? Um beijo, Liliane. Liliane e Carla. A Thaís Conde, você será uma avó que vai puxar as rédeas para você ou deixar a mãe de primeira viagem? Ou deixar para a mamãe de primeira viagem? Um beijo, Thaís Conde. Eu vou ser uma mãe que eu vou deixar nas mãos da mamãe de primeira viagem porque eu não mandei ninguém engravidar, certo? Então, quem procurou, que aguente, né? Gente, a minha mãe, né? Quando eu tive Cailane, ela me ajudou? Sim, ela me ajudou. Ela me ajudou porque eu era a mãe de primeira viagem. Ela me ajudou, mas ela não virou avó, mãe, tá? Ela não ficou com Cailane pra eu poder ir pra farra, pra eu poder ficar pra sempre pra baixo. Não, tá? E todo amor que eu tinha que sair, eu levava a minha filha, tá? A não ser quando era pra eu ir pra escola ou pra trabalho, tá? Mesmo assim, pra ir pra escola, eu estudava de noite, minha mãe chegava pro trabalho 8 horas da noite, eu levava a Cailane pro colégio. Quando era 7 e meia, a minha vizinha que chegava, a primeira que minha mãe passava no colégio, pegava a Cailane e deixava. E quando a minha mãe chegava, ela dava a Cailane. E eu chegava no horário certo, 10 horas, eu tava em casa, tá? A não ser que, às vezes, assim, a gente ultrapassava um pouquinho, mas aí era um acordo que eu tinha com minha mãe. Olha, minha mãe, hoje eu... Mas é assim, é, eu quero você em casa 11 horas. Então, eu obedeci, né? Então, por que com minha filha vai ser diferente? Não vai ser. Do mesmo jeito que minha mãe me criou, Cailane vai ser criada, né? Então, ela vai ter que ter responsabilidade de criar a filha dela, tá? Posso até ficar, ela ir pra escola ou pra trabalhar, mas dizer que eu vou virar mãe e vó. Ah, Cailane vai parir, como todo mundo tá dizendo aí. Cailane vai parir e eu vou assumir a responsabilidade. Não. Pra primeiro de conversa, Cailane vai parir junho. Junho é São João. São João, eu viajo, tá? Então, ela já tá ciente que eu vou estar viajando e ela vai ficar na casa do namorado, tá? Ela vai sim. Minha mãe, tá acontecendo isso e isso. Minha mãe, isso e isso. E eu vou orientar, né? Como toda mãe faz. Agora, assumir a responsabilidade, nananina não, tá? Então, as coisas vão ficar como responsabilidade pra mamãe de primeira viagem, tá? Foi assim que minha mãe me ensinou, foi assim que a mãe de minha mãe ensinou a ela e não vai ser com Cailane, não vai ser diferente, tá bom? Então, meus amores, essas foram as perguntinhas lá do Instagram. Eu ia fazer como se fosse uma Key Fala, tá? Mas, com essa iluminação onde eu tenho que estar aqui, não dá pra fazer uma Key Fala pra vocês porque a luz fica muito estourada no meu rosto. Então, tá meio complicado mesmo gravar uma Key Fala, tá? Então, por isso que eu não fiz uma Key Fala e fiz fazer separadamente aqui com vocês, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se quiser saber mais coisas minhas, deixa aqui nos comentários, tá? Que aí eu junto tudo, tá? E trago em outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Beijinho, beijinho. Fique com Deus e até mais. Tchau. Se inscreve no canal, não se esqueçam, viu? Tchau, tchau.